Minha amiga ficou rica no Minecraft, mas ela ficou chata comigo, então vou me fingir de noob para trollar ela É sério, a Eduarda tá muito chata só porque ficou rica no Minecraft Se bem que eu também seria bem chato se eu ficasse rica Mas eu sou rico sim galera, ó, eu tenho três terras, uma madeira, seis de stink, mas eu tenho algo de muito valioso Uma luneta galera, eu nem sei pra que que serve, mas eu tenho Olha a Eduarda ali galera, ela já tá na casa dela e olha o tamanho dessa casa dela, velho Eu não tenho nada disso, só pera Que 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 é isso? Oi Eduarda, então eu queria te pedir uma ajuda, eu não tenho nenhuma casa, filho, você tem algum lugar pra ligar Problema seu, sai da minha casa, seu pobre Garota, o que que você tá tacando o ovo em mim, é meu aniversário? Você sai daqui da minha casa que eu sou rica, sai, sai da minha casa Eduarda, me apresenta a tua casa, sou teu amigo desde quando você... desde muito tempo aí, garota Mentira, você roubava diamante meu, sai daqui, sai da minha Eu roubava teu diamante? Claro Roubava mesmo, tinha até esquecido Não, mas Eduarda, é sério, por favor, deixa eu ver a sua casa, eu sou muito seu fã Não, sai daqui, sai daqui, faz a sua, eu hein Vou fazer a minha, calma Sai, sai daqui, eu sou rica agora, você não tem que ver nada aqui não, sai daqui Mas Eduarda, pelo menos me dá algum material pra eu fazer minha casa, né? Não, 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 garoto, sai daqui, eu hein, vai, vai, mete pé, sai, sai, sai Meu Deus, galera, a Eduarda tá aqui Ah, eu hein, sai daqui Gente, vamos embora, vamos fugir daqui, que ela tá maluca Até parece, né, galera, que ela é rica Porque, ó, eu vou fazer uma trollagem com ela, que ela não vai esperar Nem eu, porque eu nem sei qual trollagem eu vou fazer Eu quero fazer uma casa de terra, galera Só que no subsolo dessa casa, né, no porão, eu quero fazer algo muito legal Botar vários diamantes, ouro, coisa valiosa E a Eduarda não vai saber disso Ela vai achar que eu sou um simples noob e que eu nem sei jogar Minecraft Que é verdade, né, você pode não pensar Mas pra isso eu preciso fazer uma casa de terra, né? Só que eu só tenho três terras, né, galera? Não dá pra fazer uma casa assim, né? Então vamos pegar uma madeira aqui pra gente fazer pelo menos uma pá Já fiz a minha pá e agora eu tô pegando terra, galera Será que a Eduarda vai ver eu pegando essas terras aqui? Fih, ó lá, o que ela tá fazendo da vida? Olha lá, o Marcel tá pegando terra Ah, quer saber? Isso eu posso ajudar, entendeu? O terra eu consigo dar pra ele Até porque terra é lixo pra mim Eu só gosto de diamante Ô, Marcelo! Ai, que susto, garota! Meu Deus do céu! Tô vendo aí você pegando uma terra É, né? Vou fazer Então, assim, eu vim aqui desfazer o meu lixo, sabe? Então pode ficar com isso daqui, ó Caramba! Tem certeza, Eduarda, que você quer me dar terra? Absoluto! Isso aí é lixo pra mim Obrigada, Eduarda! Vai lá fazer a sua casa de terra Enquanto eu fico lá na minha casa luxuosa Do futuro Vai lá, vai! Gente, a Eduarda cada vez vai ficar mais maluca, vocês já perceberam? Eu tive uma ideia, galera Eu não quero que a Eduarda veja nada da minha casa Então eu vou fazer uma parede gigante de terra Sim, eu tô ficando doido Eu vou fazer isso mesmo, sim Porque eu não quero que ela veja a minha casa Aí eu vou falar assim, ó Eduarda, eu fiz uma casa muito luxuosa Aí quando eu tirar a parede, vai ser uma casa de terra Ela vai rir de mim, só que quando ela entrar na casa Vai ser tudo de diamante, quer ver, galera? Só não sei como eu vou conseguir o diamante, né? Agora que eu parei pra pensar Pronto! Finalmente consegui acabar de fazer aqui a parede de terra, ó E Eduarda tá ali, ó, pegando o sol Vamos pular aqui já pra gente fazer a nossa casa Agora, galera, é muito simples Eu vou fazer uma casa de terra, né? Não tem como errar fazendo uma casa de terra Vou fazer uma janela aqui na casa, ó Aqui é a porta, tá? Pra quem não conhece prazer, porta a porta, meus inscritos Inclusive, já botei até o óculos do like aqui Pra você deixar o like enquanto eu faço essa casa de terra Aqui tá muito linda Minha casa tá linda, gente Olha isso, ó Ela não tem porta Não tem janela E nem chão, né? Porque o chão é terra Mas mesmo assim, vai ser a melhor casa do Minecraft Espera pra ver Já que Eduarda ainda tá ali tomando sol, galera Será que eu posso usar um negocinho aqui? Game mod criativo Ela não vai ver, galera Ó, ela tá tomando sol ali dela Ela não vai ver É assim que eu vou fazer a melhor casa do Minecraft Ó, eu vou quebrar esse bloco aqui, ó Pronto Aqui já vai ser o meu porão, galera Pronto, galera Tá feito aqui Agora a gente não pode deixar isso aqui de terra, né? Porque tem que ser a casa mais luxuosa do Minecraft Por isso que eu vou vir aqui, galera E vou botar diamante Não Por que que eu vou botar diamante? Eu vou quebrar isso aqui Tem que ser luxuoso isso aqui Tem que ser chique E vou botar bloco de diamante, cara A Eduarda vai tomar um susto Quando entrar nessa casa de terra E descer pro andar de baixo E ver que é tudo de amante E se fosse noitimante, né? Porque tem o diamante e o noitimante Vou parar de fazer piada Ela vai vir, ó Como quem não quer nada Vai ver um buraco aqui no chão E quando ela descer, galera Meu Deus Eu sou doido da cabeça, galera Peço até desculpa, né? Só que eu não tô satisfeito, não, cara Eu acho que um andar de diamante É muito pouca coisa Eu preciso de ouro, galera Eu preciso esbanjar Que Eduarda não pode ser desumilde comigo O que que o Marcelo tá fazendo de terra Atrapalhando a minha vista aqui? Que coisa feia Pelo amor de Deus Inclusive, eu tinha esse baú aqui Cheio de diamante Como é que eu podia dar um pro Marcelo, né? É claro que não Por enquanto, eu vou tomar o meu banho de piscina aqui Que esse sol está maravilhoso, ó Vou pular aqui no meu trampolim Galera, eu vim aqui em cima E a Eduarda não tá mais lá tomando sol Cadê ela? Será que ela tá na piscina? Ah, deixa ela Ela acha que minha casa também não vai ter piscina? Claro que vai ter Só não sei como, né, galera Mas ela vai ter aqui Fica tranquila Vou fazer mais um lugar aqui pra baixo, galera Pra fazer o nosso local de piscina Sim, porque a gente precisa de uma piscina Pronto Esse aqui vai ser o local da minha piscina, véi Já botei aqui, ó, até o local da escada Pra gente subir, né? Porque não quero ficar preso aqui debaixo da minha casa Agora, eu não tô gostando muito dessas paredes aqui, não, galera Eu tô achando elas meio sem luxo Por isso que eu vou botar todas de ouro, cara Eu não quero saber, filho Eu quero que a Eduarda fique com inveja de mim Porque, ó, faz muito tempo que ela já tá me humilhando E eu não gosto disso, não, cara Ah, aqui é parte da minha piscina, galera Assim que eu gosto Vou tirar isso aqui, ó E vou botar um chão sabe de quê? Tenta adivinhar E aí, acertou? Um chão de diamante, velho Ah, esse aqui tá muito chique Pera, tem terra aqui Não pode ter terra aqui, não Calma aí, calma aí Corta isso aí De tudo, não pode sair Agora sim Tá uma piscina de respeito Ah, mas essa piscina não tem nem água, gente A gente tem que botar água aqui, né? Pronto, tô botando água, gente Tô botando água Tô curiosa pra saber como é que tá a casa do Marcelo Ah, gente, deve ter uma casa horrorosa Não deve ter nem piscina É tudo terra, olha isso E depois eu ainda vou destruir a casa dele Porque vai atrapalhar toda a minha vista Não é mesmo? Vocês escutaram o que que a Eduarda falou? Ela vai querer destruir a minha casa, velho Mas ela não sabe que eu tenho até uma piscina de diamante, né? Vamos descer aqui Cadê a cadeia descida aqui? Ih, quase quebrei minha perna Desce aqui também, galera E eu fiz algumas atualizações aqui na minha casa Olha isso, ó Agora eu tenho cadeiras para sentar, né? Porque não tem como deitar na cadeira ainda E tenho também o trampolim Que a Eduarda falou que eu não ia ter nunca E olha isso, eu tenho Espera, não sei usar o trampolim Calma aí, galera Não tá funcionando Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu, hein? Vou decorar aqui meu porão de diamante Botar umas estantes de livro aqui assim, galera Vou botar também um sofazão aqui, ó Qual a cor do sofá? Azul, por quê? Azul é a cor da riqueza A cor do diamante Olha que coisa linda, velho Meu Deus do céu, tá parecendo até comigo Talvez não esteja parecendo muito, né? Porque eu não sou tão bonito assim, né? Mas é quase parecido Minha casa de terra tá pronto, galera Agora vamos tirar logo esse muro aqui de terra que eu fiz Que vai demorar um ano, né? Cala, gente O Marcelo tá tirando aquela parede Peraí Ele fez uma casinha de terra Que coisa mais feia Meu Deus, Marcelo Não tinha coisa melhor pra fazer não, meu filho Pelo amor de Deus Pronto, galera Minha casa de terra tá feita Eu tô muito feliz Cara, agora eu preciso chamar a Eduarda, né? Pra ela vir aqui e quebrar a cara com a minha casa linda, né? Porque ela é luxuosa Vamos ver se ela vai aceitar falar comigo, né, galera? Vamos lá Ô, Eduarda Cadê você, garota? Que é? Que é? Não entra na minha casa, não, hein? Pelo amor de Deus Eu não quero entrar mais na tua casa Eu tenho a minha casa perfeita A casa mais chique do mundo Ela tá bem ali, ó Que é aquele morro de terra ali? Que morro de terra? O que é? A melhor casa do mundo? Que melhor casa do mundo, Marcelo? Aquele é um monte de terra junto Pelo amor de Deus Você quer ir lá ver da minha casa? Eu fiz com muito carinho Ah, eu só vou ver Eu tenho pena Pena? Quem tem pena é galinha, hein, garoto? Você é galinha? Pó, pó pra você, então Vamos lá, Eduarda Vem aqui a ver a minha casa Ó, ela tá linda Deu muito trabalho pra fazer Ó, não liga na bagunça, tá? Não liga, não liga Pode entrar, tá? Ué, Marcelo Isso aqui é a porta Ih, se você não gostou dessa porta Tem uma porta aqui, ó Tu pode abrir outra aqui do lado também A minha casa, ela é modular Tu pode botar como ela quiser Marcelo, que casa horrorosa Marcelo, isso aqui não é uma casa Você demorou aquele tempo todo Pra fazer isso daqui? Isso daqui não, tá? A melhor casa do mundo Marcelo, isso aqui é podre Isso aqui nunca que vai ser a melhor casa do mundo Você tá ficando maluco O que que é isso, Marcelo? O que que você fez aqui, menino? Onde é que você ficou rico assim, desse jeito? Ué, você não tava me criticando, Eduarda? Você só não queria falar mal da minha casa? Eu, hein Agora fala aqui, ó Isso aqui é meu sofá de diamante, garota Marcelo, ainda tem coisa pra baixo? Calma, deixa eu te apresentar, ó Esse aqui é meu sofá de diamante Que eu comprei lá na Arábia Olha, eu achei ele meio duro Desconfortável Porque ele é de diamante Você foi burro Era pra ter tudo de algodão Isso aqui, ó E ovelhas da montanha russa Isso aqui, ó É livro que eu comprei lá no Paraguai É, lá no Paraguai Chique Isso aqui, isso aqui veio da China Tu comprou na internet Ih, calma aí, né Para ficar criticando meus livros, garota Ó, agora, Eduarda Você tem uma piscina, né? Eu tenho uma mega piscina Com trampolim maravilhoso, tá? E é impossível você ter uma piscina Melhor que a minha É impossível, Eduarda Eu nunca vou conseguir fazer isso Vem cá, piscina sem sol? É minha piscina com diamante Com ouro, fi Pra que sol? Se eu tenho ouro Tu acha que é piscina? A minha piscina tem sol A sua não tem Mas, Marcelo, até que eu gostei da sua piscina Da sua casa Eu vou ficar tomando um banhozinho nela aqui Que legal Pega um suco lá em casa Pra gente tomar aqui na piscina Tomar um suco, fazer um lanche Mas tu vai me esperar aqui, né? Vou te esperar aqui Ah, beleza Olha lá, galera Eduarda gostou da minha piscina, cara E ela tá com muita inveja da minha casa Mal sabia ele que eu vou sair roubando tudo, gente Não tem suco nenhum Se bem que eu queria um suquinho Tô até com sede Oi, Eduarda Cadê você, garota? Oi O que foi? Então, Eduarda Não tem suco nenhum lá, garota Você tá me enganando? Ah, não tem suco Poxa, acho que eu bebi os últimos, sabe? É... Eu tava com sede da última vez Mas vai lá, Eduarda Procurar o suco lá Que eu acho que tá lá na tua geladeira Que eu não achei Tá, tá bom Eu tô indo lá procurar Tu gostou da água da piscina? Tava geladinha? Nossa, tava uma delícia A água da piscina Tava uma delícia Que ouro é esse aí, Eduarda? Na tua mão Ah, não Que ouro? Não tem nada aqui, não Eu vi um ouro aí Não, é ouro meu É meu, da minha casa de rico Eu sou rica também Só que a minha riqueza fica lá embaixo também, né? Ah, tá É, você não é boba É verdade É Não, tá Eu vou tomando banho de piscina, tá? Tchau Tá, tá bom Tchau Valeu Galera, eu enganei Eduarda Fite, ia sucular sim Só que eu quero ficar sozinho na piscina Vamos tomar um banho de piscina aqui Ah, uh, uh, uh É impressão, hein? Calma, calma, calma É impressão minha? Ou tinha ouro e diamante aqui E agora só tem água? Eduarda, cadê você? Ah Se ferrou, Marcelo Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like Tchau Tchau